Os reflexos das condições climáticas também acendem um alerta em relação às indenizações de seguro rural. O que o produtor pode fazer a partir dos impactos do clima e qual a melhor forma de obter a liberação do seguro? Nós vamos conversar agora com o diretor de desenvolvimento de negócios da Earth Daily Agro, o Pedro Ronzani. Boa tarde, Pedro. Bem-vindo. Pedro, acho que você tem que habilitar o seu microfone. Vamos lá. Está me ouvindo? Sim. Oi, agora estou te ouvindo. Saudações aí, Pedro. Obrigado, Priscila. Obrigada aqui por participar. Me fala uma coisa, Pedro. Existem hoje tecnologias que facilitam o acesso ao seguro rural? Explica um pouco mais sobre isso para a gente. Perfeito, Priscila. Eu acho que o que a gente tem visto nos últimos tempos aqui, principalmente nesse último ano, foi um ano de muita frustração de safra. Foi um ano complicado para o produtor. A seguradora precisa cada vez mais de transparência para poder ofertar o seguro em custo competitivo. Então, o que a gente tem visto cada vez mais, quem atua no mercado de tecnologia, principalmente, é que a gente precisa de uma transparência muito grande, da seguradora entender o risco para poder ofertar para o produtor lá na ponta. Então, esse ano também é um ano complicado. A gente fechou o mês de novembro com pouca chuva em algumas regiões. Agora, a gente vê uma chuva, talvez, sem paralelo na história, em outras. Então, a gente vê que também é um ano desafiador. E o mercado como um todo, eles vêm buscando entender o que vai acontecer e o que tem acontecido para trazer esse seguro para o produtor sempre de uma maneira rápida e confiável. Agora, me fala uma coisa. Qual é a maior dificuldade que o produtor pode encontrar para acionar o seguro, Pedro? Olha, uma das grandes dificuldades que a gente pode enxergar é, de fato, comprovar a indenização. Você tem situações onde o sinistro é fácil de ser comprovado. Você tem situações onde você depende de um perito, ir lá no campo, fazer, entender, de fato, o que aconteceu e quantificar, saber qual foi o nível de impacto. Hoje, também, as tecnologias, elas vêm aí para ajudar, jamais para substituir a pessoa no campo. Eu acho que isso daí é super importante a gente deixar claro. Mas dentro desse desafio de muitas vezes você comprovar um sinistro, você tem tecnologias que ajudam bastante a entender o que aconteceu no Brasil, no mundo inteiro, até o nível da gleba que foi segurada. Agora, como é que pode fazer para facilitar esse processo? Qual que é o melhor caminho para que o produtor que precisa ir da liberação do seguro? Eu acho que o caminho ideal, ele sempre vai envolver de novo, talvez até seja um pouco redundante, mas vai envolver muito a transparência. Então, o produtor que ele vai ter, que ele tem um histórico interessante já com a seguradora de confiança e que ele, de fato, teve um sinistro. Os bons produtores, como a gente costuma falar, eles não tendem a ter muita dificuldade hoje em dia por conta das tecnologias que estão auxiliando todo o processo. Então, a seguradora vai conseguir entender muito bem o que aconteceu e se, de fato, você teve um sinistro, seja por seca, que hoje 80% do volume de dinheiro pago em indenizações, ele é em decorrência da seca, você conseguindo trazer essa transparência, a tendência é que o processo sempre seja muito fácil para o produtor ir receber esse valor de indenização dentro do tempo ágil para ele conseguir quitar todos os compromissos que ele tenha com os diversos atores que vão acabar atuando com a produção agrícola, fornecendo insumos e tudo mais. Tá certo. Transparência em todos os processos só vem para ajudar. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação. Uma boa quinta-feira. Obrigado.